Olá galera, tô aqui na fila do Rei Leão Esse vai ser meu primeiro vídeo, tá? Eu cheguei aqui em Orlando já faz 2, 3 dias Mas eu ainda não tinha parado pra poder gravar pra vocês Foi bastante correria Tô aqui na fila mesmo e vou começar a gravar tudo pra vocês Eu gravei muita coisa no snap, então vou ver se eu salvo alguns snaps Pra juntar aqui no vídeo e pra mostrar pra vocês toda a viagem, tá? Espero que vocês gostem, fiquem ligadinhas aí Beijo Here I go, big star comin' through Big cat on a mission here It's showtime Alright, now move aside, fellas And send the boys Let's settle down Who's last time? I Quiet Thank you Maestro, if you please Hakuna Matata What a wonderful phrase Hakuna Matata Ain't no passing craze Hey, Hobo, what are you doing over there? I'm in the water hop section Besides, my little legs can't make it down off this floor Oh, gee, that's too bad Guess I gotta do a sudo Hakuna Matata Ah, what's going on here? What are your friends doing? You TED acting withprise Hey, how did you do fit through this? Oh, how's that two? Ah, got' 대VI Yeah, put my hand out of water �愛 Você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, você desce, mas se concentra assim, vai descendo pra mim, rebolando de um jeito que eu não... Bom dia pessoal, estou aqui no Island, acabei de ir na montanha-russa do Hulk, que é essa aqui atrás, eu adorei, não deu pra gravar ela porque é muito rápida, muito rápida. Então meu celular podia cair, então eu não gravei, estava aqui com a galera. A gente vai agora no elevador, tá? E depois passear, um beijo. Capitão América. Estamos chegando no Harry Potter. Olá meninas, estamos chegando no Harry Potter. No castelo. Isso não é o castelo não. Isso aí é o Rogsmeade ainda, o gostador do lado. O castelo aqui, olha aqui o castelo. Tá vendo? Ninguém vai atrapalhar. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Acabei de ir aqui na... É fácil ouvir então, né? Fai, aí estava conversando. Besteira, faz parte. Como é o nome dessa montanha-russa mesmo? É... Twins Dragon. Twins Dragon. É? É. Tem um azul e uma vermelha. A gente acabou de ir na azul. Foi bem legal. Olha ela aqui. Uh! Vou filmar. Tem como filmar? Vou filmar ela um pouquinho agora. Fala caminho errado. Essa azul aqui, olha. Uh! Ela vem pra cá. Olá, amores. Acabei de almoçar. Comi um cheeseburger. Saia! Comi um cheeseburger com batata frita pra variar. Engordando um pouquinho aqui. Quando eu voltar, tem que voltar pra academia. Estou aqui no Poseidon. Um espaço que a gente vai ver um showzinho. Vou ver se eu filmo um pouquinho pra vocês. Eu não sei como é que é. Nunca assisti. Tá? E depois eu vou ver se eu filmo mais algum brinquedo. Beijo! Uh! Vamos lá! 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 Cat in the Hat! Lindo! A cidade é tão linda! Acabei de passar, tive de tomar. Essa é do Hulk, que eu fui no começo. Estamos indo encontrar o pessoal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?